Uma das características centrais do episódio depressivo é um período que dure maior, mais do que duas semanas, de humor depressivo ou da falta de prazer em quase todas as atividades. E quando nós temos falta de prazer e de interesse, a energia invariavelmente vai estar diminuída, assim como a motivação. Então, fica muito difícil fazer as atividades que nós fazíamos antes, em várias áreas da nossa vida. Quando nós nos movimentamos de forma mais restrita, isso passa para o nosso cérebro uma ideia de que nós estamos de fato doentes ou que o ambiente é muito agressivo e ele vai cada vez mais fazendo com que a gente tenha menos energia, além do fato de que a gente tem menos oportunidade de ter experiências positivas. A ideia é que os pequenos movimentos, eles são muito mais importantes para quem tem depressão do que, por exemplo, fazer uma rotina de atividade física intensa. Então, eu recomendo que você comece com cinco minutos de qualquer atividade física, mas principalmente atividades de força muscular, como, por exemplo, um agachamento muito simples apoiado numa cadeira. Levantar e sentar de uma cadeira três vezes. Levantar e sentar de uma cadeira três vezes.